Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e a todas que estão aqui presencialmente e também àqueles que nos estão a acompanhar por outras formas, nomeadamente a tempo do resumo daquilo que eu estava um pouco a dizer relativamente a esta época que está a decorrer. É a Semana Internacional dos Arquivos, em que o Arquivo Nacional do Torre Pondo, conjuntamente com, neste caso, a família de Filipe de Mães, a família de Filipe de Sábia, por fazer referência ao patriarca que estará certamente presente nesta nossa hora e, em particular, a Dona Maria Carolina de Alha Tito de Moraes, Pereira de Oliveira, representante da família que aqui está a connosco, em Paulo Enxenegro, no Nautico de Moraes, a minha comissora, esta professora mais adiante, que está a connosco. Também está a connosco o professor Luís Farinha, que tem estado a desenvolver um conjunto de trabalhos de um investigador reconhecido, relativamente ao Portugal contemporâneo, onde tem estado a desenvolver um conjunto de trabalhos importantes e que chamou a atenção, bem lá, num dos seus trabalhos, porque também tem a importância do funcionário, e eu vou usar mesmo a expressão que ele utilizou relativamente a isso. Temos também connosco a Dra. José Barrazevedo, que é a Chefe de Visão de Tratamento Técnico-Montal e Aquisições do Arquivo Nacional, que nos irá dar conta também do trabalho que já foi realizado no Arquivo Nacional sobre a primeira parte daquilo que nos foi confiado do Arquivo Tito de Moraes. Aquilo que eu gostava nesta altura de dizer, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial à família pela sua generosa atitude de depósito da programação no Arquivo Nacional e a disponibilização da informação para que todos os cidadãos possam ter acesso aos documentos. E este é, provavelmente, um dos aspectos essenciais do trabalho que nós vamos realizando, do conjunto daquilo que faz parte dos mais de 100 quilómetros de documentos existentes aqui nesta altura. Só para ficarem com uma ideia, naturalmente o arquivo Tito de Moraes é um arquivo significativo, mas naturalmente também aqui a memória do país é aqui que se encontra, para além de se encontrar noutros ativos, noutras instituições, mas aqui eu diria que estará o núcleo destes aspectos. E este aspecto é fundamental. É o aspecto da memória que nós somos capazes de entender, salvo de andar e de difundir. E é aquilo que nós precisamos. A generosidade da família, o Tito de Moraes, tem permitido também que esta política seja desenvolvida e seja desenvolvida exatamente para que possa estar à disposição de todos. E eu aqui queria, naturalmente, salientar o papel do engenheiro a menor que o Tito de Moraes, como é, que é um complexo, de sua graça, complexo, como às vezes também pode... A resposta em muitos dos arquivos desta casa e dizer que este é um trabalho que tem sido realizado pela família, provavelmente não, mas tem também tido outros apoios, nomeadamente daquilo que eu disse há pouco, e está aqui presente o doutor Carlos Guardado da Silva, portanto, ou seja, de alunos, vou mostrar daqui da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que têm colaborado no sentido de poder fazer a identificação da documentação. E esta documentação é uma documentação com uma dimensão que, se formos ao nível do documento, estamos a falar ainda, pelo menos, ou muito próximo dos 10 mil... Portanto, isto significa que há muito trabalho já realizado, mas também, naturalmente, por realizado. E aquilo que eu gostava também de salientar, para além desta generosidade e esta disponibilidade, também, neste protocolo, é possível que terceiros possam uso de fluir, não só da consulta, mas também que documentos possam ser utilizados. E nesta altura, em que estamos a assinalar os 50 anos do 22, que é uma data significativa e que foi também significativa para o Teto de Moraes, que nós tenhamos a possibilidade de conhecer um pouco melhor aquilo que é, aquilo que era a vivência antes do Teto de Moraes, e depois, isso parece-me que é uma outra parte importante, que muitas vezes os arquivos oficiais têm as suas idiosincrasias, trazem uma parte, portanto, dessa informação, mas depois há toda a vivência individual de outros arquivos. Também o Arquivo Nacional tem recebido e tem disponibilizado, mais recentemente, por exemplo, o Arquivo Costa Brás, o Arquivo, temos aqui ao lado, Melo Tunas e outros arquivos particulares que nos têm sido confiados para que possamos ter uma visão mais alargada da história e, sobretudo, na memória. E uma questão essencial aqui é a memória da própria família. Portanto, se os arquivos familiares, os arquivos individuais, não forem preservados, não forem cuidados, o que fica em causa também é a própria vivência das famílias, é a própria vivência daqueles que, ao final do caso, são os produtores da alimentação. Portanto, eu iria ficar um pouco com ti, iria depois dar a atenção já ao engenheiro Tito Morais para proferir algumas palavras relativamente a esta matéria e, depois, no fim, fazemos a assinatura formal do protocolo de depósito da alimentação, que estão a ver aqui, que são também, ele, um conjunto significativo de folhas. A Dona Carolina vai permitir que, depois, faça a assinatura com calma relativamente a estas folhas todas. Agora, se calhar, nesta altura, nós estamos só à assinatura do protocolo para não prolongar-nos demasiado e não obrigar-nos a expor-se suplementar relativamente a isto. Muito obrigado. Excelentíssimo, senhor diretor do Arquivo Nacional do Corpo de Ponto, doutor Silberto de Maceira, professor Luiz Farinha, membros da família Antiga de Moraes e demais convidados. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, uma vez mais, ao doutor Silvestre Lacerda, de toda a atenção e empenho que tem tido com o Arquivo de Manuel Alfreio de Tito Morais desde o seu primeiro propósito, em 9 de junho de 2015, constituído por cerca de 6 mil e que não estima. Tito Morais faleceu em 1999. Em 2010, dado do centenário do seu nascimento, foi criada a ATM, a Associação de Tito Morais. Nasceu assim o projeto de organizar, classificar e digitalizar os mais de 10 mil documentos pertencentes a esta vida. De que forma podemos nós olhar para este espólio documental que hoje voltamos a apresentar? A herança que recebemos dos nossos antepassados, qualquer que ela seja, pessoal, cultural ou profissional, acarreta sempre uma grande dose de responsabilidade. Porque são memórias, registros e experiências de vida que devem ser interiorizadas como algo que nós podemos e devemos usufruir, não de uma forma passiva, mas entendidas como um negado que nos deixam para nos enriquecer e, sobretudo, para evoluir. Não é uma exceção. É um negado. E daí a palavra responsabilidade. Algumas guardamos só para nós. Memórias dos nossos pais, dos nossos avós, que procedem pessoais e com um valor sentimental e individual, com códigos apenas psicotráteis pelo nosso autor restrito, não são partilhadas com o resto do mundo que nos rodeia. Outras, porém, revestem-se de outros significados. Têm de ser vistas com outro olhar. Diria até com um olhar altruísta. Porque se foram acumuladas e guardadas durante décadas, não foram com certeza pelo simples gesto de acumular ou a tentação de guardar. Julgamos ser o caso deste espólio. Manuel Alfredo Dito Moraes, numa época em que não se podia contestar, falar ou exprimir livremente a opinião contrária ao status quo, e em que igualmente não se podia saber quem e onde o exercia. Por durante décadas, milhares de registros, do mais insignificante cartão de visita até aos rascunhos de discursos, cartas ou manifestos ao mais alto nível da nação. Isso não o fez, por acaso. Nem tão pouco sugeriu ou deixou em testamento o destino que a sua família teve que a dar a estes pobres. Essa tornou-se a nossa responsabilidade. Hoje, ao culminar de mais uma grande tarefa da Associação de Direitos, foram vários anos a tratar este segundo lote de documentos verdadeiramente relevantes. Queremos agradecer o apoio de todos os envolvidos e gostaríamos muito de salientar aqui a parceria que estabelecemos com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na professora Matrónoma, do professor de Cabos Guardado da Silva, e dos seus alunos, que estão aqui dois, o André de Magro, dos seus alunos do Mestade de Ciências da Documentação e Informação que foram fundamentais para um nível de qualidade atingida. Com estes documentos podemos seguir, desde o início da década de 60 até aos primeiros anos da Revolução de Abril, a par e o passo, de semana a semana. As estratégias, os protagonistas, as prisões, os aliados, os adversários, as desilusões, as pequenas e as grandes conquistas daqueles que apenas desejavam um Portugal melhor. São 3.211 documentos que nos transportam para uma realidade de todos que tinham conhecido. E é por isso que consideramos que devem ficar no melhor local que o país tem para os conservar de igualdade. É importante, saludo, em primeiro lugar, os familiares e os familiares, em particular o convívio de um povo dirigido por agência de profissionais e liberais. E depois, depois, depois deste processo, o convívio de um movimento desta instituição, gostava de dizer que me honra muito este convite por várias razões. E depois, eu cheguei a conhecer o convívio de um movimento desta instituição, gostava de mais, e cheguei a conversar com muitas horas, a terrugem, daí não resultou nenhum trabalho, não foi muito final, infelizmente, mas ficou vontade de dar a conhecido. mais do que o homem, especialmente o homem, mas também toda a vida que se desenvolveu à obra que se entendeu, aqui no pós-vindicínio que abriu, mas também no alunos e salas de vindicínio que abriu, e por isso este estudo vai ser parte de uma coleção que se desenvolve atualmente na Assembleia da República sobre os constituintes e também os deputados dos principais, dos principais. É uma terceira série que está agora em construção, na qual fazem parte fundamentalmente os líderes dos vários partidos políticos e onde também está o normal. que têm sido apenas por esta razão que me convidou, mas devo dizer que os meus agradecimentos são enormes porque a pessoa que vai fazer esse trabalho sobre a Assembleia de Moraes tem aqui uma fonte de estudo inquestionável, muito acessível, toda, enfim, será para ela, neste caso, não toda a Susana, para dar uma melhor facilidade de poder ter este material acessível e daqui de parte, exatamente para, enfim, saudar este trabalho que já é conhecido desde algum tempo, da entrega dos materiais. Este legado, não é? Como diz o nome do Lás, este legado importantíssimo de milhares de documentos que, como sabem, eu penso, conheço bem, as famílias conhecem bem isso, nem sempre é fácil, é muito difícil de unir estes materiais, porque eles estão muitas vezes dispersos pelos vários membros da Assembleia, nem sempre as famílias coincidem, os vários membros da Assembleia coincidem nas mesmas ideias sobre a forma de valorizar a memória da pessoa. Eu tive exemplos de vários, tenho trabalhado sobre biografias ao longo da vida, tenho exemplos de vários biografias em que o material se perdeu completamente, não é? Lembro-me do Comunidade Alta, por exemplo, eu trabalhei há muitos anos sobre o material, uma grande parte do material ficou até à última hora para ser entregue, enfim, ao investigador não foi, e depois apareceu vendido, como foi à venda, em vários alferradistas de Lisboa, e neste momento está, enfim, disperso e muito difícil de reunir, que está no posse de particulares, não é? Ainda conseguimos entregar à Assembleia da República, à Assembleia da República, uma parte deste material, mas, na verdade, esta é uma grande dificuldade, e resolvê-la, eu sei, não é uma coisa fácil, eu sei, vou assistir a essas dificuldades, eu sei, desta família e outras entregaram esses polos, e esta é uma primeira vitória, não é? Eu penso que é uma primeira vitória conseguir reunir as voluntades das pessoas que têm esses materiais, dos herdeiros, etc., e conseguir um legado conjunto, e poder entregá-lo de uma forma una, e poder ser consultado dessa maneira. E, depois, em segundo lugar, também há aqui uma outra parte que me parece que deve ser relevada, que é o facto de terem sido encontrado uma boa instituição para ser entregue, porque nada melhor do que a Torre do Pobre para poder ser entregue a este espólio. E, claro, também podemos pensar noutros, podemos pensar na Assembleia da República, que o arquivo também é um amigo boníssimo, também tem um bom tratamento de materiais, etc., mas eu penso que talvez de um ou outro, como o ator do Pobre, pode reunir as melhores condições por vários motivos, um dos motivos, não é só a conservação, talvez o arquivo da Assembleia da República se tivesse também o mesmo nível, a conservação, enfim, a recepção, etc., estaria disponível. Mas a acessibilidade é muito importante também. Provavelmente muitos portugueses não sabem que existe um bom arquivo na Assembleia da República e que pode ser consultado e saberá uma desciptezas, por exemplo, dos estrangeiros, que há uma Torre do Tomo onde podem vir e podem ter uma acessibilidade fácil, e podem ter os materiais, etc., isso é extremamente importante. A propósito de uma outra experiência que tive, isto também é muito importante mesmo. Por exemplo, trabalhei também sobre um outro espólio, que foram normalmente os reis, um professor de Coimbra, que é conhecidíssimo, com o seu trabalho ao nível do processo jurídico, enfim, talvez o melhor autor deste domínio, e depois consegui que toda a gente da família se pusesse de acordo em entregar o espólio em Coimbra, que é pulíssimo o espólio. Escrevia, de uma forma, descrevia milhares de páginas sobre o código, o processo judicial, enfim. Bom, e Coimbra não quis aceitá-lo. Disse, não temos espaço, não temos espaço. Bom, e eu fiquei um pouco admirado, quase, espantado, como é que o arquivo do professor de Coimbra não pode aceitar o espólio do professor Alain Santos Reis, que era, que a primeira daquela temporada foi o primeiro presidente da Assembleia Nacional, enfim, nós estamos aqui a falar da Assembleia Nacional por ser a Assembleia Nacional, mas era uma instituição, claro, evidente. E, portanto, não poder receber, bom, estão a ver, não há espaço, era a razão comum, não há espaço. Aqui há espaço e aqui há possibilidades e aqui há tratamento e aqui há acessibilidade fácil e isso é uma coisa boníssima que nós podemos desejar para um espólio, para um lugar que é entregue. Uma coisa é nós entregarmos o lugar ao espólio e ele ser acessível. Outra coisa é nós entregarmos o espólio, como nós sabemos, em outras instituições que, infelizmente, não têm condições para lhe dar um tratamento, para pôr-lo acessível, pois ele está muro, está mais muro que se estivesse nas mãos da família, não é? Isso é também extremamente negativo, não é? E, portanto, esta articulação entre a família e a instituição parece absolutamente indispensável e muito interessante. Depois, precisava de falar daquilo que me é dado a conhecer, que eu tive a oferir a dizer às gêmeas culturais, que eu não conheço obviamente os 10 mil documentos deste espólio, longe disso, conheço algumas dezenas ou centenas, não sei, até porque já os vi de outros espólios, as pessoas estão em conta de outros locais, mas deve dizer que, aliás, eu considero, aliás, de uma enorme importância, dar a conhecer este espólio das elites populistas, acho. E, na verdade, a Jean-Noel Alfredo de Moraes é um dos melhores representantes das elites populistas deste país. E, quando eu digo elites populistas, tenho que acrescentar oposicionistas, mas é elites populistas, porque os populistas só porque estevem, durante algum tempo, na oposição. Mas não é esse o caso, não é? Ele não só esteve na oposição, como esteve nos centros das operações políticas do país, durante muitos anos, na fase de transição e na fase de resolução do problema democrático do país. E, portanto, é, sem dúvida, nós que estamos hoje habituados a olhar para os grandes ativos, enfim, nos dão dados quantitativos, estatísticos, etc. Muito importantes, obviamente, mas não podemos, obviamente, esquecer estes ativos que foram, aliás, muito interessantíssimo, não é? Que as pessoas, elas próprias, vieram e guardaram, não é? Porque muitos destes homens passaram por os acontecimentos, mas não tiveram a perspectiva de recolher, guardar e ordenar, de algum modo, ordenar estes materiais. Nem que outros tiveram essa perspectiva. Ou porque não tiveram possibilidades materiais, ou práticas, ou porque foram sensíveis à questão, não é? Porque simplesmente desprenderam, desprenderam, estes materiais perderam-se durante, e na vida deste engenheiro Alfredo de Torais, seria muito natural que grande parte destes materiais tivessem perdido. Porque nós conhecemos as vicissitudes da vida dele, não é? E percebemos que terá sido bem difícil guardar todos estes materiais e torná-los, assim, torná-los, um dos pobres da forma, não é? E isto é relevante. Portanto, se a pessoa teve a lá de pronóstico, teria a sensibilidade para perceber qual é a importância de eu guardar estes materiais para um futuro, seria, de uma enorme insensibilidade de todos nós, não guardarmos estes materiais, não os preservarmos, não lhe darmos importância. Na Álcool de Torais tinha a noção perfeita, com rendeciso perfeita, que aqueles materiais iam ser importantes para a história do país. Ele tinha uma solução perfeita nisso, não é? Quer dizer, alguém que recolhe todos estes materiais não os recolhe de qualquer maneira, recolhe-lhes com uma intenção. Não, não tenhamos disso dúvida do tipo, não é? Ele sabia perfeitamente, e tinha a convicção e a esperança também, que seria, obviamente, uma das pessoas e um dos cantos do país, quando o país dobrasse a fase da ditadura e passasse à fase diferente da democracia. Ele tinha essa consciência perfeita, não é? E se não, não continuaria. A luta política que teve, durante tantos anos, com tantas dificuldades que teve, não é? Isso eu penso que é relevante nesta personalidade e, particularmente, para uma pessoa que, quer dizer, que viajou, que pôs em conta, não só viajou, ele não só conheceu, ele pôs em contato, ele pôs em contato, ele pôs em contato, no mundo, é a médica do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da França, da África, do Norte da África, das portas, das portas, portas, não é? E, portanto, este aspecto é um aspecto interessantíssimo. Há escolas assim, há escolas que permitam um trabalho, se quiserem, até já, bastante facilitado para o estudiador que vier fazer o trabalho a seguir. Porque nós estamos ali a perceber todas as relações e visílias que se estabeleciam, quer do ponto de vista horário, quer do ponto de vista político, não é? Basta pensar em toda a vida, à volta de Arxel, para percebermos que o país, de algum modo, viveu nesta situação de Pxel e de tudo o que aconteceu a partir daí, porque é a partir daí que surge o Partido Socialista, a partir daí que surge o Partido Socialista, isso que dá origem, obviamente, a uma mudança bem grande na história das oposições. E, portanto, eu penso que é uma relevância e nada, mesmo, mesmo grande, até por uma razão muito simples, quer dizer, estas pessoas, como o Mano Almeitorais, têm um por de outros, quer dizer, são, dirigimos a nós, já, em um certo momento que eu referi antes, mas também tem os próprios imperdilégios, que é o de serem heraldos. Quer dizer, quando ainda em Portugal se discutia se devíamos continuar em Angola, em Sanduí, se a guerra era justa, se era injusta, se a paz, se havia soluções, se não sei o quê, como estas pessoas de Arxel já estavam há muito tempo a avisar que são discussões teras, meus amigos, isso é evidente, isto é mais que já em 1960 se dizia, não é? Portanto, eles são os heraldos. Porquê que são os heraldos? Obviamente que eles convivem com os movimentos de libertação na Norte da África, que eles convivem com o tempo que está a acontecer em França, que eles convivem com o resto do mundo, que eles percebem nitidamente, mais do que nós portugueses estamos aqui em Portugal na altura, percebem nitidamente qual é o futuro, qual é o inevitável futuro. Portanto, eles são, no caso da descolonização, os primeiros, obviamente, não é? Quer dizer, aquela discussão que se faz com o setor mais cuidadoso, que era um setor dalgadista, mais cuidadoso com a questão colonial, etc. Esta discussão é uma discussão que existiu, não é? Que existiu e que era mais livre lá do que era cá, porque era possível discutir, não é? Então, lá, pelo menos, era possível discutir, era possível decorar em pratos limpos, não é possível ter cada um de pensáveis sobre isso. Claro, isso era difícil, isso era muito difícil, era uma traição. Atrás de baixo chegava, simplesmente, o Nacional de traidores, claro, de traidores, mas, bom, eles discutiam, eles conheciam documentos sobre a descolonização e era inevitável que o país era uma situação diferente, de algum jeito, dos territórios coloniais, da guerra, etc. Isso é óbvio, só em 1960, 1961, como é visível. E depois, outros, como seja, por exemplo, a traição do Partido Socialista. Era uma questão muito importante, não é? Porque estava, nos botava, havia, havia, uma terceira vinda, se quiser. Na verdade, o Partido Socialista histórico tinha, de algum modo, desaparecido em 23 em Búltero, tinha havido aquelas tentativas todas que nós conhecemos, os anos 40, em Portugal, não é? Da União Socialista, várias, várias, várias perspectivas, mas, na verdade, não tinha uma discussão. Não tinha uma discussão, não tinha uma discussão, não tinha uma discussão para uma alternativa, aquelas duas coisas que só precisavam, era a ilegalidade do Partido Socialista, ou o Chico de Socialistas, fácil, quer dizer, quando houve outra solução, óbvio, não havia soluções, e, na verdade, essas discussões começaram a existir. Começaram a existir, particularmente, por exemplo, para as mulheres, é claro, é em Paris, é em Angélia, em outros sítios, começa a haver essas discussões. É necessário criar uma outra força política, que não seja apenas o Partido Socialista, que represente os republicanos históricos, os socialistas, os homens em partida, até os socialistas racionais, mas que não se reveem na alternativa do Partido Socialista. Claro, é necessário. Quando é que isso começou a discutir? Se não há, também. Se não há, também se não há, mas se não há, mas se não há, mas se não há. E, portanto, desse ponto de vista, este espólio é, obviamente, para a história jurídica do país, porque não é para a história da oposição só, não nos enganemos sobre isso, é para a história jurídica do país, do século XX e do século XX. E, portanto, desse ponto de vista, a Tocodongo fica riquíssimo, o país fica riquíssimo, com o facto de este espólio, este lugar de ter sido entregue à Tocodongo, por qual eu saludo de novo a família, por um lado, e, por outro lado, obviamente, a Universidade de São Paulo e a Tocodongo, pela sua que seja. Tocodongo. Obrigado.